Olá galerinha, hoje eu estou aqui, uma menininha da cidade pra fazer o que? Eu fui na fazenda! Sim, eu fui na fazendinha da mãe. Isso. E o que eu fiz? Eu tive que tirar leite da vaca. E uma menininha da cidade foi tirar leite da vaca e entrou em pânico. Eu achava que o leite vinha da caixinha, mas não, vinha da tetinha da vaca. Que situação constrangedora. É, dúvida. Não, era eu, aí foi a Ana, foi o Fabinho e a Camille. A Camille desmanchou, não quis. Desistiu, desmanchou, não desistiu. É, desistiu, não quis. O Fabinho também. Sentou no banquinho e levantou. Eu, 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 eu não gostei, mas eu fui lá e enfrentei meu medo. Aí eu fiz. E a Ana, a Ana foi a única garajosa que ela foi lá e meteu a mão, né mãe? Meteu a mão aonde, Duda? Não, vale. Nas tetinhas da vaca. Então, já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. E também, não se esqueça de ativar o sininho da notificação, pra não perder nenhuma novidade, que tá super legal. Então, bora lá. Olá, olê, olê, olá. O que ela tá lavando a mão pra quê, filha? Pra tirar a mão e tirar a vaca. Eu tô tão cansado. Então, a gente tem que lavar a minha. Olha a casa da Camille, filma a casa da Camille. Galinha, eu acabei de lavar a mão pra tirar a mão e tirar a vaca. Não vai tirar não, Camille? Não, vem, vamos sim, pô. Eu fico com o boi. Mãe, eu preciso ficar com o boi, porque eu quero ficar com a vaca. Porque tem aquele boi lá, ó. E é de verdade. Mas ele tá tão paradinho, que a Luda achou que foi só pra tirar foto. Mas ele é de verdade. Ó, agora eu acabei de descobrir que o leite não veio da caixinha. Você acabou de descobrir o quê, Fabinho? Que o leite não veio da caixinha. Nossa! A vaquinha aqui, a Duda, vai tirar o leite, olha. Tá vendo? Senta, filha. Senta. Então, senta você. Pera aí, Aninha, deixa eu só filmar a Duda rapidinho, Aninha. Vai, Duda, vem me ajudar. Senta aqui, vai me ajudar. Ajuda o amor. Faz carinho a vaca aí, faz a mão na vaquinha. Faz o marinho. Faz carinho. Cabe aí. Ai, Luda. Ficou. Ficou. Que estranho. Agora vai aí, Aninha. Ficou, Aninha. Ficou, Aninha. Ó, mamãe vai te ver se vai, ó. Ó. Cara, vai lá pra cá. Ih, tio, como é que é isso, tio? Tem um botão, hein? Que liga de Deus. Olha esse botão. Meu Deus. É que ela não descobri, não, ó. Ah, pera aí. Não vai te ligar. Pega aqui, ó. Pega isso aqui. Isso aqui. Assim. Ih, meu Deus. Ah, eu consegui, Duda. Me ajuda, vai. Vai, eu e você. Vai, Duda. Filha. Não, tá bom, mamãe. Vai. Vai, eu e você juntos. Ó, tem que fazer assim, tá bom? Vai. Vai nós dois. Abre. Vamos, Duda. Olha ali, vová vai. Tem coragem? Vai. É choro. Vai, filha. Então tá. Então vamos só tirar uma foto, pai, que ela não consegue. Aqui. Ai, eu consigo, cara. Vamos contratar a mamãe já, hein? Aí, Roberta. Mudou bem, Roberta. Ah, meu. Ó, só encosta. Não precisa ficar. Só encosta. Ó. Foi. Foi. Agora aperta assim pra você ver. Ó, é só... Tá aqui, ó, ó. Duda, a vaquinha não faz nada. Olha, ela tá presa, ó. Aqui, ó. Ela tá presa. Pode ficar tranquila, então ela não vai fazer nada com você. Vai, a mamãe vai com você. A mamãe tá aí, a tia tá aqui, tá todo mundo aqui. Com certeza. Então, galerinha, olha. A Duda, não consegue tirar o leite da vaca. Vai lá, minha. Vê se você gosta de ver com a tia, ó. Não. Olha, Duda, ela não vai lá. Ela é mais corajosa que você, ó. Não, isso é o leite da vaca. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu filmar rapidinho. Ó, a gente aperta assim, ó. Uau! Peraí, ó. Cadê, Aninha? Cadê, cadê? Vai. Peraí, Filipe, deixa eu só tentar aqui. Aaaaaaah! Deu, quer cantar agora? Vai, Duda. Vai, Duda. Vai, Duda. Vai, Duda. Vai. E tem que apertar bem. Peraí. Não, mas ela é só apertada. Tem que fazer ela assim, ó. Isso. Aaaaaa! Ai, Duda! Ai, Duda! Ai, Duda, vai, vai. Foi. Foi, aí. De novo, quer mais um? Agora o Fabinho, Roberta. Ai, não, eu. Vai lá, você. Vai, Fabinho. Vai, Duda. Vai, Duda. Vai, Duda. Vai, Fabinho. Já chegou? Já não. Então, olha, tira foto. Pode, tio, de novo, rapidinho. Pode, Tira. Pode, Tira. Tá vendo? Olha só, já que eu vou lá. Pode pegar isso. E... Boa, Duda. Falou. Ai, eu quero ir de novo. Ai, puxa, Edu. Vai, filho. Lindo. Aê. Galerinha, agora a Duda conseguiu, ó. Agora a Duda mandou bem, ó. Olha o leitinho só aqui, Edu. Olha lá, ó. Caramba. Ai, que legal. Pronto. Foi. Aí, tem o Luda. Obrigado, Duda. E galerinha, você já tirou o leite da vaca? Você teve coragem? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais ficando no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Fui. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. Tchau. 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 Tchau.